Eles abusaram do poder Durante séculos e séculos E eles abusaram do poder Durante séculos e séculos Mas que aquecem muros Os vírus e privilegiados Não conseguiram manter o povo Miserável afastado Eles abusaram do poder Gerando séculos de lixo E eles abusaram do poder Gerando séculos de lixo E o solo foi virando lama E eles afundando aos poucos Vítimas de sua própria natureza A fome se espalhou pela terra E eles abusaram do poder E foram se tornando muito povos E eles abusaram do poder E foram se tornando muito povos Ninguém sabe como começou Uma guerra sem nações ou alianças Cada um possível De Deus esquartejado e dividido por todos E eles abusaram do poder Durante séculos e séculos E os que sobraram do terror E por essa longa guerra Se acostumaram a viver como povos Comendo as sobras De seus antepassados De seus antepassados E eles abusaram do poder Legenda Adriana Zanotto